Oiê, tudo bom? Gente, hoje eu tô aqui pra poder fazer um vídeo pra vocês com várias receitinhas muito gostosas Que são receitas com apenas dois ingredientes, como foi num vídeo anterior aí do canal, como vocês devem ter visto E aí, na verdade, acabei de lembrar que o oitinho foi com dois, esse é com três ingredientes Então vai ter ingredientes pra facilitar as receitas pra vocês, entendeu? Pra facilitar de achar as receitas também, é muito difícil achar receita com dois ingredientes só E assim, gente, tão muito gostosas, tanto que, gente, olha essa calça aqui, tão vendo? Eu comprei ela e ela não serve em mim porque eu tô muito gorda Aí eu tô, assim, ó, fazendo bem devagar pra calça não estourar aqui no meio do vídeo Então antes de começar, deixa o seu like aqui embaixo pra mim e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Porque aqui tem vídeo todos os dias Então chega de falar e vamos conferir o vídeo Vamos começar, então, gente, fazendo um doce que, assim, não ficou exatamente como eu achei que ia ficar Não ficou, mas ficou muito gostoso Tipo, digamos que a forma final dele, o formato, a aparência não ficou exatamente como eu queria que ficasse Mas ele ficou muito gostoso e relaxa que não ficou feio também, tá bom? Mas pra fazer, a gente vai precisar de uma travessa que possa ir ao micro-ondas E vamos colocar ali dentro meia barra de chocolate e uma colher de margarina Vamos levar pro micro-ondas por 30 segundos Você tira, mexe, coloca por mais 30 segundos Tira e vai estar desse jeito aí, ó Aí você mexe mais um tanto, forma meio que uma pastinha, como vocês podem ver E aí agora a gente tem que vir adicionando o quê? Leite condensado! Então eu tô colocando ali, gente, uma caixinha de leite condensado E como vocês devem imaginar, fica super doce sim Por isso eu recomendo que vocês usem a barra de chocolate meio amarga Ao invés de uma barra de chocolate ao leite Pra que não fique tão doce e nem fique enjoativo, sabe? Aí depois de colocar o leite condensado ali, o que eu tenho que fazer? Mexer tudo isso muito bem pro chocolate, misturar junto com o leite condensado E virar tudo um único cremizão E aí, gente, fica uns pedacinhos de chocolate, como vocês podem observar E fica muito gostoso na hora de comer, sério, fica sensacional Fica bem diferente de brigadeiro, achei que ia ficar meio parecido Mas não, fica muito diferente Mas então agora tá na hora de colocar alguma travessa Como eu queria que ficasse bem durinho E que eu pudesse desenformar e cortar e tudo mais O que eu fiz? Eu coloquei papel manteiga embaixo Porém, não ficou bem durinho, então não dava pra desmontar ou nada do tipo Então eu tive que comer como se fosse um brigadeiro de colher mesmo, sabe? Então por isso, na hora de colocar uma travessa, não precisa colocar esse papel manteiga embaixo não, tá bom? É só você tacar ali dentro, tudo normalzinho, direto Todo esse nosso creme Ou deixar nesse mesmo recipiente que a gente fez Pra facilitar a vida, se quiser, já pode comer na hora Mas eu acho que ele realmente fica muito, muito, muito gostoso Se você colocar no congelador e deixar lá, gente, por umas duas, três horas Pra ele realmente ficar bem, mas bem, bem, bem gelado, sério Porque ele vai destacar bastante os pedacinhos de chocolate que tem, sabe? Então agora, bora levar isso aí pro congelador E aí sim, tá na hora de tirar de lá, gente E comer tudo isso daí Como eu disse, não ficou durinho como eu queria, sabe? De cortar em pedaços Mas olha só, ele fica bem consistente E na hora de comer, fica maravilhoso Agora bora fazer o que? Um pavê que fica assim, gente Muito, muito, muito bom também E pra isso, eu usei dois chocolatinhos desse pequenininho Se você quiser, você pode comprar a barra de chocolate também Dá na mesma E aí, ó, eu vou levar isso daí para a geladeira Pra geladeira nada, tipo um micro-ondas Vou levar pro micro-ondas por cento segundos Tira, mexe, mais cento segundos Tira, mexe E o chocolate vai estar derretido desse jeito aí que vocês estão vendo Ah, como eu disse, se você quiser, você pode usar a barra Você vai colocar a barra inteira, tá bom? Você coloca duas celerinhas da barra daí Que vai dar a mesma coisa que comprar dois chocolates pequenininhos daquele Aí eu coloco meia caixinha de creme de leite Eu já até coloquei um pouquinho menos Foi umas três colheres de creme de leite mais ou menos Porque era o restinho do creme de leite que era na geladeira, sabe? E aí, gente, eu vou misturar tudo isso daí muito bem Aí eu vou pegar um potinho Colocar um pouquinho desse creme no fundo Pra que não grude tudo isso daí E aí agora, gente, eu vou vir colocando bolacha de maisena Tô colocando essa bolacha de maisena Bolacha Maria, tanto faz, você que sabe E aí eu vou vir fazendo o que? Colocando mais creme em cima Se você quiser, você pode colocar outra bolacha Não precisa ser essa daí Você pode colocar bolacha encheada, óleo também Hum, ia ficar super gostoso, hein? Ou morangos Ai, gente, maravilhoso Eu já quero fazer E aí a gente vinha alternando várias camadas de bolacha E também desse creme marronzinho, tá bom? Aí pra dar uma decoraçãozinha em cima Eu coloquei uma bolachinha quebrada no meio Desse jeito que vocês viram E aí eu vou cobrar outra bolachinha Duas bolachinhas também E deixar tudo em pedacinhos bem pequenininhos ali por cima Aí agora tá na hora de deixar esse daí o quê? Consistente, realmente parecendo um pavê, né? Pra não ficar o negócio mole Aí eu vou colocar, então, na geladeira por umas duas horinhas Eu coloquei no congelador pra agilizar E aí ficou, tipo, por meia horinha lá E já tava pronto pra comer, entendeu? Agora é só tirar, gente, e encher o bucho Fica muito gostoso Acho que é o melhor pra ver que eu já ensinei aqui no canal E olha que eu já ensinei vários, viu? Agora, deixa eu fazer uma receita, assim, clássica de mãe Mas que eu nunca fiz aqui no canal Deste sabor Eu fiz de outros sabores, de outras formas Mas eu nunca fiz assim Que é o quê? Um mousse de limão Eu acho que fica muito gostoso Porque é azedinho E misturando com o pavê que eu acabei de ensinar Ou com aquele primeiro creme lá, gente Ficou muito gostoso na hora de comer, sério Então pra fazer isso, a gente vai precisar de um liquidificador E nele eu vou colocar uma caixinha de creme de leite E uma caixinha de leite condensado Aí eu vou pegar um pacotinho de suco tang Vou diluir uma colher de água, mais ou menos E vou tacar tudo ali dentro Aí eu vou tampar Como eu perdi minha tampa Eu vou pegar o quê? Vou pegar um prato E aí eu vou deixar isso daí batendo por 5 minutos Na velocidade de um mesmo Já deu no meu liquidificador Uma coisa, gente, que minha mãe disse Que realmente é real É que o quê? Você não pode fazer com um suco normal, natural, sabe? Porque aí é bem difícil dele pegar a consistência Porque aí você tem que adicionar mais um ingrediente Aí vão ser 4 ingredientes ao invés de 3 Então por isso faz com o tang, como eu disse, tá bom? Depois de batido, coloca em algum recipiente Pra levar pra geladeira por umas 2 horas E aí eu deixei lá, deixei ele ficar durinho E agora eu vou dar uma decoradinha Peguei um limão E aí eu vim raspando ele com um ralador assim, ó Toma cuidado, criança, não vai se cortar aí Pelo amor de Deus Nem inventa de fazer isso sozinho Se você for criança E aí agora, gente Já ficou mais bonitinho, né? Ficou com umas raspinhas ali em cima E é só comer, gente Fica igualzinho aquele que a mãe faz, tipo, no domingo, sabe? Pro almoço da família Ai, é muito gostoso Clique em gostei aqui embaixo, se inscreve e falou Tchau! Mua!